Quem é minha linda de roupinha? Linda de roupinha, quem é? É você, não. Não, cocô, não. Ai, meu Deus do céu. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Agora atendeu o povo. Olha quem vem assistir hoje. Ai, arrasou, minha gente. Foi babado, viu? Você não pode perder, não, porque o show está tendência nacional. É o babado. É olarını ir, não parece o trêu first. É o trabalho. Depois do outro, segunda linha de roupinha, quem fez realmente amorte. 10 experimentation. 20 minutos GT para o pastor Egee Ir grammar. És dorme. Trinta-at испorcei, dig placar panor Frank vai destruir. Tranquil finding você passou praníос? 20 minutos da aula comРЕÉS. 18 minutos de aula com a massa,